Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela. E tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Gerar uma vida e fazer dessa vida a sua própria vida. Essa é uma das tantas e emocionantes definições de ser mãe. A beleza desse momento da mulher é algo indescritível. Uma dádiva divina desde os primórdios da humanidade. Mas com a evolução da sociedade, do novo papel da mulher trabalhadora, essa condição, antes especial, passou a ser vista com menos respeito e até preconceito. E isso só começou a mudar com as leis que surgiram no século XX. E mesmo assim, elas não eram seguidas à risca. Eu fui conferir um destes casos de desrespeito à lei. Uma experiência única na vida de uma mulher. A gravidez é o momento mais aguardado e requer planejamento no trabalho e na vida financeira. Depois de séculos lutando por espaço no mercado de trabalho, as mulheres brasileiras tiveram que enfrentar outra batalha. O respeito às trabalhadoras grávidas. Até 1988, conciliar a vida profissional com a chegada de um filho era bem complicado. A mulher grávida, antes da Constituição de 1988, ela tinha a proteção de... Ela tinha garantia de remuneração quatro semanas antes do parto e oito semanas antes do parto. 90 dias, basicamente. E esse era um benefício pago diretamente pela Previdência Social. E não havia nada que aprendesse ao contrato de trabalho do primeiro dia da gestação até as quatro semanas que antecedem ao parto. Então, era muito comum o empregador demitir essa empregada quando descobria que ela estava grávida, quando descobria que ela ia ficar 90 dias fora do trabalho. Uma sociedade onde a trabalhadora grávida não tinha amparo e era vista com maus olhos pelos patrões e empresas. Ela era um estorvo para o empregador, para a atividade empresarial. Que ao engravidar, ou seja, na minha cabeça, quando a lei vem e diz que não se constitui falta grávida, ficar grávida, é porque havia até uma cultura de que essa engravidou, essa não serve, eu posso dispensá-la, posso descartá-la. Inclusivamente ao empregador, sem qualquer conexão com a questão humana e social de proteção à mulher, à maternidade e à própria criança. O histórico da legislação de proteção à maternidade vem do início do século XX. Em 1917, foi criada a Lei 1596, a primeira a citar proteção à mulher grávida no mercado de trabalho. De acordo com o texto, a mulher não poderia trabalhar no último dia de gravidez e no primeiro dia após o parto. Em 1932, o Decreto 21-417 aumentou o período de repouso obrigatório da trabalhadora grávida para quatro semanas antes e quatro semanas depois do parto. O texto também garantia um auxílio correspondente a metade do salário durante o afastamento. Dois anos depois, em 1934, a Constituição Federal, considerada uma das melhores no que diz respeito à proteção às mulheres, garantiu o direito à assistência médica e sanitária, salário e licença maternidade às mulheres distantes. Em 1943, a CLT criou dois artigos que tratavam da proteção à maternidade, afirmando que casar ou estar grávida não poderia ser considerado justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher. Também foi proibido o trabalho da mulher grávida no período de quatro semanas antes e oito semanas depois do parto. Foram muitos os regulamentos que, ao longo do século XX, tentaram dar mais proteção e segurança às mulheres grávidas que trabalhavam fora. De acordo com a história, foi difícil garantir o cumprimento dos direitos a essas trabalhadoras. Sem uma lei que desse estabilidade no emprego e fiscalização das normas, muitos patrões sequer respeitavam as leis existentes. Porque a gente nem tinha justiça do trabalho nessa época, mas a partir da CLT, a partir de 1943 e até 1988, o que acontecia era a justiça declarar que a empregada tinha direito à indenização da licença maternidade, ou seja, das semanas que antecediam e das semanas que sucediam ao parto. A evolução da proteção à mulher, à maternidade e à infância é uma estrada dolorosa, dolorida. E, para mim, o reconhecimento do Estado de que isso era problemático, de que isso era uma questão grave, é você ter um código, quase que um código, na legislação trabalhista, a consolidação das leis de trabalho, dizendo que não é falta grave, que não constitui falta grave casar ou ficar grávida. Dona Gonçalinha sentiu na pele o descaso e o preconceito. Depois de três anos trabalhando como atendente de enfermagem numa clínica de repouso no Distrito Federal, em 1978, ela comunicou que estava grávida. Logo depois, foi demitida. Logo que eu engravidei, a coisa mudou. Eu fui muito sediada, muito cobrada, tudo de errado sobrava para mim. Hoje eu entendo que era porque eles queriam arrumar um motivo de me mandar embora, como de fato terminaram me mandando embora. Muitas empresas faziam, começavam a pressionar a empregada, quando sabia que ela estava grávida, começavam a pressionar a empregada para que ela pedisse demissão, para que ela, tendo uma crise nervosa, com estresse decorrente das humilhações que lhe eram impostas, ou então até mesmo por conta das questões da própria gestação, ela se perdesse a paciência e se desligasse do emprego. Para Gonçalinha, que esperava as gêmeas, a demissão e a perda financeira comprometeram a família. Muito triste, muito preocupante, porque, no entanto, meu marido ganhava pouco. Eu também, mas a gente não estava rindo dos dois e conseguia cobrir os nossos compromissos mensais, entendeu? Muito desespero, muitas noites sem dormir, muitas lágrimas, muita decepção, a ponto de eu parar com a enfermagem. Eu parei aí, não prosseguei mais, eu fiquei tão decepcionada que eu me decepcionei com a profissão, com o trabalho, e isso influenciou na minha decisão profissional. De acordo com o advogado, pressão, assédio moral, desrespeito às condições físicas e emocionais eram situações às quais mulheres grávidas que trabalhavam fora de casa eram constantemente submetidas. Em princípio, todos tinham o direito de ir ao médico. Agora, quando a mulher fica grávida e deve fazer um pré-natal, e tem que fazer um pré-natal, tem que fazer consultas regulares, tem que ir a laboratórios para colher sangue, fazer exames, o que acontece quando ela não está fazendo esses exames? Ela não está trabalhando. Ela não está trabalhando, ela deixou o posto vago. E ela vira aquele problema, ela vira aquele estorvo para o empresário. E a partir daí, só porque ela faltava para ir ao médico, só porque ela faltava para ir fazer o trabalho, para sair do trabalho para ir fazer um exame, ela virava uma espécie de persona não grata no ambiente de trabalho da maioria dos empregadores. Aquelas empresas maiores que já eram mais estabelecidas, elas faziam isso, porque elas sabiam que iam ter que marcar, iam ter que pagar os direitos daquela gestante, né? Pelo menos algumas colegas que eu conheço, teve o mesmo problema. Depois da demissão traumática, a dona Gonçalinha abandonou a profissão. Decidiu abrir o próprio negócio. Ela reconhece que sofreu pela falta de uma lei de proteção às mulheres grávidas. Era preciso que houvesse uma lei, como hoje há, que proteja a mulher. Porque a mulher, quando ela está grávida, ela está sensível, ela está indefesa. Ela precisa de apoio. No entanto, o que eu passei foi totalmente, assim, desprezo. Foi, assim, muita tristeza, muita preocupação. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o judiciário brasileiro, onde tramitam, atualmente, quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo, assim, o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país, que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, da rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade, com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E mais uma vez foi a Constituição Cidadã de 1988, que deu força para que os recém-nascidos ficassem mais tempo com as mães. Em 94, veio a lei de incentivo e proteção à maternidade. E os benefícios não foram só a licença maternidade. As mães puderam amamentar durante a jornada de trabalho, que muito mais. E as conquistas também foram estendidas às mães do coração, aquelas que adotam e que agora têm os mesmos direitos das mães biológicas. Mãe de primeira viagem, Karina trabalhou até o nono mês de gestação. Motivo? Queria passar mais tempo com o filho Enzo. A gente acha às vezes que a licença é para a mãe, mas na verdade a licença é para o filho. Para a gente acompanhar o desenvolvimento deles, auxiliar no desenvolvimento de algumas habilidades. Então assim, foi extremamente importante. A licença maternidade é um direito garantido na Constituição Federal desde 1988. O que foi fundamental para fazer com que os direitos das gestantes e, consequentemente, a licença maternidade se tornassem uma realidade. Dados do Ministério da Previdência Social mostram que em 2015 foram concedidos 550.928 benefícios de salário maternidade no país. Os benefícios foram criados a partir da Lei nº 8.861, de 1994, de proteção à maternidade. Tem direito às trabalhadoras gestantes que contribuem para a Previdência Social com carteira assinada. Também são considerados os trabalhos temporários, terceirizados ou autônomos. E ainda os domésticos. Hoje, mesmo as grávidas que trabalham com carteira assinada e aquelas que estão desempregadas não sabem que têm direito ao benefício. Não sei explicar. Sei não. Sei não. Ninguém nunca me explica muito direito não. A empresa tem que arcar com os direitos que ela tem. Eu acho que é isso. Mas, para que essas garantias de fato funcionem na prática, é importante a atuação da Justiça. Quem afirma é uma das filhas gêmeas da dona Gonçalina, que falou no início do programa por ter sido demitida na gravidez. Hoje, Maria Rosali é advogada e atua na área de direito de família. A nossa justiça, propriamente, está muito mais atenta a essas questões que envolvem essas reflexões em torno desses direitos humanitários. Então, sem dúvida, que dentro daquela realidade anterior à Constituição de 88, em que a mulher, praticamente, não tinha direito algum. O direito, ele era um direito muito mitigado no tocante à estabilidade, no tocante a alguns direitos indenizatórios. Ela veio a estender. Veio a estender e ela está sendo efetivamente cumprida pelo nosso Judiciário. O artigo 396 da CLT beneficiou as mães de recém-nascidos. Elas ganharam o direito a dois intervalos de meia hora durante a jornada de trabalho para amamentar o filho até que ele complete seis meses de idade. Por causa disso, é obrigatório que a empresa, com mais de 30 funcionárias, reserve um espaço para amamentação. A partir de 2010, mais uma conquista. As gestantes conseguiram ampliar para seis meses o tempo da licença-maternidade. A lei 11.770, que criou o programa Empresa Cidadã, possibilitou que, em vez de 120 dias, elas pudessem ficar mais dois meses com a criança. E lembra da Karina, que mostramos no início da reportagem? Ao deixar o trabalho para ter o pequeno Enzo, ela não pensou duas vezes. A empresa me deu essa opção. Ela é obrigada a dar quatro meses, mas um dos benefícios é conceder mais dois meses de licença-maternidade. Então, eu optei por pegar mais esses dois meses e não me arrependo em nenhum momento dessa decisão. Às vezes, a gente fica um tempo fora do mercado de trabalho, mas para acompanhar essa fase inicial do filho, foi muito importante. Eu achei um benefício ótimo mesmo para a mãe e para o filho. Direitos que valem também no caso da adoção. Em 2013, foi aprovada a Lei 12.873, que definiu regras para a licença-maternidade para quem decide adotar uma criança. Desde então, esses pais têm direito a 120 dias de auxílio pelo INSS e o afastamento do trabalho. Gerlanda não sabia disso. Quando adotou o Arthur, fez um acordo verbal com a chefe e conseguiu 30 dias de licença. Momentos que, para ela, foram primordiais. Muito, muito bom, porque se eu não tivesse conseguido esses 30 dias, ia ser doído para mim. Aí eu ia ter que optar, perder o emprego, sair do trabalho para cuidar dele. Mas foi muito bom. Os 30 dias foram bons para mim, cada dia, me aproximar dele, né? Me aproximar e se apaixonar. Vale lembrar que, para ter direito aos 120 dias, é preciso que a criança que está sendo adotada tenha de 0 a 8 anos. Se ela tiver entre 1 e 4 anos, o benefício é de 60 dias. E para filhos adotados de 4 a 8 anos, a licença-maternidade é de 30 dias. Por falta de informação, Gerlanda perdeu a chance de passar 120 dias com o filho. Hoje, ela sabe que os 30 dias negociados foram poucos. Mesmo assim, importantes. Momentos que são preciosos e marcantes para toda a família. A mãe que trabalha, que adota uma criança, traz para o seu vínculo, com certeza ela tem que correr atrás dos direitos dela. Ela tem que fazer de tudo para ter esses 4 meses. Que é o mesmo que uma mãe... É a mesma coisa, a criança só não sai da barriga. Mas ela é mãe do mesmo jeito. É os cuidados, é o amor, é o carinho. Ela tem que ter aquele vínculo com a criança. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o Judiciário Brasileiro, onde tramitam, atualmente, quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo assim o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, da rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. As leis que ajudaram a dar mais qualidade de vida na gestação se refletiram nos resultados positivos quando o assunto é mortalidade infantil. Outro avanço foi estender os benefícios da mãe para o pai, que ganhou a chamada licença-paternidade. Mas mesmo com tantas conquistas, ainda há casos de retrocesso. Eu entrevistei uma gestante que foi vítima de assédio moral. Uma garantia prevista na Constituição, uma mudança de cultura. A trabalhadora grávida vista de uma maneira mais humana. Ganhos que permitiram a mulher conciliar a vida profissional com o desejo de ser mãe. As leis foram muito importantes para a sociedade porque elas podem decidir. Porque eu decido que vou trabalhar e eu também decido que vou para a maternidade. Mas eu vou ter meus direitos garantidos. Então, eu vou ter a segurança de emprego, desde a descoberta da gravidez até os cinco meses. Eu vou ter o direito à amamentação até os seis meses do meu filho. Eu vou ter direito à licença-maternidade, daquele período inicial em que vai ficar com a criança. Então, isso traz um pouco também uma segurança da mulher pensar assim. Eu vou poder planejamento familiar. Sim, que o Estado interfira. O Estado, dessa forma, está dando formas dela estar se planejando e pensando. Não, eu tenho garantido o meu emprego. Eu tenho garantido também o bem-estar do meu filho e da minha família. Poucas coisas têm impacto maior sobre a vida de uma mulher do que a possibilidade que ela possa ter poder de escolha e decisão sobre sua vida reprodutiva e conciliar com suas trajetórias profissionais. Isso tem benefício não só para a mulher, mas para os casais e para toda a sociedade. Sem dúvida que os avanços dos últimos tempos são muito significativos. A licença-maternidade é fundamental para assegurar que a mulher possa se recuperar do parto. É fundamental também para fortalecer a amamentação, que todos sabem, os benefícios para a saúde, para o vínculo que a amamentação pode trazer. É um período fundamental para a própria construção do vínculo entre a mãe e o bebê. Traz benefícios também para o recém-nascido. O recém-nascido tem direito a esse cuidado e é um benefício que diz respeito também a toda a sociedade. É um interesse de todos e todas que os cidadãos e as cidadãs de um país tenham direito ao cuidado adequado desde a primeira infância. De acordo com a ONU, os avanços têm ligação direta com a mudança de compreender os direitos reprodutivos como parte dos direitos humanos. A parte de Cairo, em 1994, foi cunhada internacionalmente, então, como parte dos direitos humanos. A reprodução se torna, então, algo concebido, compreendido como de foro íntimo, o direito de cada mulher casal de decidir sobre ter ou não ter filhos, decidir quando tê-los e o espaçamento entre eles. Então, esses são os direitos reprodutivos. Depois da criação da lei, a maioria das mulheres saiu ganhando. Além da estabilidade no trabalho, outros benefícios foram garantidos. Mas esse não foi o caso da Flávia. Em 2014, quando ela estava grávida da primeira filha, ela sentiu na pele a diferença no tratamento dos patrões, depois que comunicou que estava grávida, né Flávia? O que foi que aconteceu? Como é que era antes da gravidez e como é que ficou depois? Antes da gravidez, eu tinha alguns benefícios, né? Como treinadora e fazia alguns trabalhos de coordenadora. E depois que eu fiquei grávida, eu cortaram tudo isso, né? E fui excluída. Tinha reunião que eu participava antes, deixei de participar depois da gravidez. Aí você saiu, teve sua licença maternidade de 120 dias, emendou com as suas férias. Quando você voltou, você estava grávida. E aí foi outra bomba no trabalho. Foi outra bomba no trabalho, até porque ele não acreditou que eu estava grávida. Queria alguma coisa que comprovasse que eu estava grávida. E achando que eu estava... que eu engravidei para não sair do trabalho. Porque eu já estava sabendo que eu ia sair do trabalho quando eu voltasse das minhas férias, né? Aí eu já voltei grávida. Aí na cabeça dele, ele achou que eu voltei grávida para continuar no trabalho. Mas aconteceu, né? Grávida da segunda filha em pouco mais de um ano, Flávia novamente foi vítima de assédio moral. Ela conta que por conta da pressão, aos quatro meses de gravidez, decidiu largar o emprego. E aí com quatro meses de gravidez, você resolveu dar um basta nisso? A sua família também já estava incomodada? Minha família estava incomodada. Inclusive a minha sogra não estava mais aguentando. E aí ela que foi na justiça, ligou para a advogada para colocar ele na justiça. Porque ela estava acompanhando a minha situação, né? E aí a gente foi na justiça e colocou ele. Com quatro meses você já não aguentava os assédios? E aí você procurou a justiça. Qual foi o desfecho dessa história? Aí a gente entrou num acordo, eu recebi o meu seguro-desemprego e agora estou em casa cuidando da minha família. A lei de incentivo e proteção à maternidade prevê direito às mães e também aos bebês. De acordo com a lei, a rede pública de saúde em todo o território brasileiro deve oferecer o pré-natal para a gestante. O acompanhamento é fundamental para a saúde dos dois. O pré-natal e os exames são importantes, por quê? Porque durante a gestação ocorrem várias modificações que são fisiológicas da gestação. E existem algumas pacientes que por algum problema ou predisposição pessoal, ou um ganho de peso excessivo, ou história familiar, elas às vezes podem ficar expostas ou elas podem desenvolver algumas doenças que são próprias da gravidez ou às vezes até que são próprias da hereditariedade dela. Um levantamento da OMS sobre a taxa mundial de mortalidade infantil de crianças abaixo de 5 anos de idade apontou que em 1990 foram registradas 91 mortes a cada mil nascidos vivos. Em 2015, o número caiu para 43. A taxa de mortalidade materna também registrou queda. Em 1990, foram 532 mil mortes no mundo. Em 2015, foram registradas 303 mil, uma redução de 43%. Uma gestante bem acompanhada durante o pré-natal, com a medida da pressão, a ferição do peso dessa gestante. A gente consegue identificar se essa paciente está desenvolvendo essa doença ou não. Então é uma doença evitável e que antigamente matava muito. E hoje você consegue não deixar que ela fique tão grávida ou se ficar grávida, ela pode ter um recurso de um acompanhamento diferenciado, uma vaga numa UTI já programada. Então é uma coisa que evita a morte materna. Recentemente, o Senado aprovou o projeto que institui o marco legal da primeira infância. Entre as mudanças, a ampliação da licença paternidade, que passa de 5 para 20 dias de duração. Ao longo de quase um século, as conquistas foram muitas. Os avanços são consideráveis, ainda é necessário melhorar, são nítidos os progressos obtidos, contudo o país ainda precisa seguir investindo na melhoria da saúde reprodutiva, com benefícios para a mulher e também com benefícios para os bebês, os recém-nascidos e aos casais. Mesmo assim, muita coisa mudou. As preocupações de antes hoje não assustam mais. As mães se sentem mais protegidas e com isso tem uma gravidez tranquila. Como consequência, nascem crianças mais saudáveis. E o ciclo da vida continua. O antes, na verdade, por não ter essas garantias, por não ter essas evoluções, a mulher pensava mais. Eu não vou trabalhar fora porque eu não vou ter condições de cuidar do meu filho. Ele não vai se alimentar corretamente, eu não vou ter como cuidar dele corretamente. Ou então, eu vou estar trabalhando e de repente eu vou perder o emprego porque estou grávida. Porque às vezes a gravidez é um acidente, não foi programada. Então, anteriormente, a mulher não se via muito amparada. Então, hoje, esse amparo que ela tem de, não, sim, você pode engravidar que você está protegida. Você vai poder amamentar e adaptar o seu filho àquela nova rotina. Traz uma mudança social de comportamento, de eu dou conta dos dois. Eu sou mulher e eu consigo dar conta dos dois porque as leis estão me ajudando um pouco mais. Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. E você pode participar. Mande uma sugestão para antes e depois da lei, arroba stj.jus.br. E não esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.